Se se encontra a ver este vídeo, significa que chegou ao final do curso online Laboratório Remoto eLab para Professores de Física e Química. Parabéns pelo seu empenho e dedicação. Espero que tenha gostado deste curso e que esteja motivado por utilizar o eLab nas suas aulas e a divulgar esta ferramenta a colegas. Não se esqueça de realizar o questionário e avaliação do curso, pois a sua realização vale 10% da sua avaliação final. Reveja se entregou todas as atividades deste curso e reveja ainda se realizou pelo menos 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois faz parte também da sua avaliação. Por fim, o curso irá estar disponível para rever, pelo menos, até ao final deste ano letivo, caso o pretenda consultar mais tarde. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade!